A Assembleia Legislativa está discutindo a criação de novas medidas para reforçar a segurança nas escolas aqui de Santa Catarina. Foi criada uma comissão especial que vai elaborar um projeto de lei com o objetivo de ampliar a segurança de estudantes e professores. Mecanismos de controle de acesso, sistemas de vídeo monitoramento e programas de atenção à saúde mental estão entre as iniciativas que serão debatidas pelo grupo.